Uma coisa que eu meio que, eu sinto no meu trabalho de produtor de conteúdo e eu não sei se você tem essa mesma coisa, que é tá querendo sempre se recriar, sempre criar o, tipo, porra, pra mim um dos momentos mais legais do Stock Pickers foi quando a gente entrevistou o Stuberger, mas cara, foi episódio 32, e aí, o que que eu vou fazer acima disso, né? Pô, e agora que a gente já entrevistou os caras mais fodos no mercado, o que que a gente vai fazer depois? Então a gente vai tentando sempre, né? A gente pegou o Stuberger, aí foi lá, pegou o Howard Marks, né? O, pô, um dos maiores investidores do mundo, um pouco a pandemia ter ajudado, né? Aqui foi o Dório Ferman, agora a gente vai com o Stuberger de novo na Expert, e cara, a gente fica sempre tentando se desafiar. Você também sente isso e como é que faz pra conviver com esse, pô, porque você acaba sendo um chefe muito ruim pra si mesmo, né? Porque você acaba nem curtindo muito o prazer de ter feito um baita episódio, porque você já fala, caralho, agora o próximo eu vou ter que, vou ter que me superar ainda mais, né? Isso não é uma coisa espetacular, cara. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, sei lá, o melhor exemplo pra mim era o impostor, foi o impostor? Porque, putz, eu fui numa sequência, assim, que eu fui invadindo as coisas, eu desfilei no Fashion Week, depois eu tomei café com o Stallone, falei, cara, aí os caras falaram, parou, né? Não tem mais. E foi acontecendo, e eu fui fazendo cada vez mais, mas eu não tava pensando no fim, eu tava realmente no processo, eu tava muito afim de fazer aquilo, porque os caras começavam a falar, meu, você tem que ir pra casa branca e dar, meu, mata leão no Obama. Eu falei, não, calma, cara, não é assim. E muito das matérias que eu tava, era um negócio, assim, enlouquecedor. Só que eu não tava preocupado na minha última missão, eu tava preocupado, cara, em fazer um negócio que eu tava gostando pra caramba. Não tem como você ficar batendo no teto, você vai ter um entrevistado legal e você vai ter um entrevistado que não vai ser tão bom, que não vai render. E acho que o processo vale muito a pena. E o teste, e a gente vai criando ramificações. Olha aí, ó, falei agora, Sturberg tá puto, eu queria que eu comentasse que foi a melhor entrevista de fato. Eu acho que vocês deviam parar. Resumo da conversa, para no auge. Sturberg tem razão. Porque é difícil você bater o topo. É, não, são os cupons. Não, mas assim... Até saiu o fone aqui. Eu tenho duas teorias relacionadas à mesma. O pessoal da produção, o fone do Jax fugiu aqui. Uma é a história do Pelé, quando eu vi o DVD Pelé é Eterno. O Pelé parou no auge. O Maradona nem tanto, que Deus o tenha, o Maradona. Mas, meu, às vezes você tem que parar no auge. Quando você faz uma coisa que você é muito espetacular, talvez você não vai conseguir bater mais no teto naquilo. Cabe você parar e ir para outra história. Vai demorar para você acertar de novo. Mas ficar também vivendo só de passado e querendo recriar esse momento te deixa maluco. E aí, cara, eu tenho certeza que você... Então esse foi o último episódio do Stockpick. Mas é um prazer. Não, mas até um pouco da nossa... A gente acaba buscando isso, né? Porque, pô, a gente nasceu um podcast, agora a gente está fazendo vídeo, agora a gente já vai para o caminho de conteúdo assinado e newsletter e outras formas de geração de conteúdo. Tem o próprio Globalizações, que faz sempre que a gente faz. Ah, vamos gravar amanhã. Você não acha que a preocupação é não estar preocupado? Quando você deixar de ter essa preocupação, aí é um problema? Porque se você não querer toda hora melhorar... Porque aí você ligou o foda-se sem perceber, né? E aí só tem... O problema não é esse, na minha opinião. Para mim, porque eu também sou constantemente insatisfeito. Todo empreendedor é constantemente insatisfeito. O problema é que você não comemorar. Você não parar para comemorar. Contemplar, né? E esse é o ponto. Você não se permitir. A questão de você fazer um negócio legal e ter um desafio no dia seguinte não quer dizer que você não pode comemorar naquela noite. Então, ó... Vamos abrir. Abre aqui e vamos brindar. Daqui a pouco a gente abre, senão o YouTube não monetiza. É verdade. Tem que pagar. Não pode beber. Mas é o que o Jax falou. Carimbo no que você falou, cara. Se você ficar também noiadão, aí você se enlouquece. Eu vi um vídeo hoje de um trecho do CEO da Sequoia. E ele fala que quando ele atinge uma certa perfeição, quando ele está fazendo algo que está muito bom, ele simplesmente quer destruir aquilo e fazer algo novo. Porque primeiro, se você está fazendo algo muito bom, as pessoas vão te copiar e você vai acabar ficando igual aos outros. Então, ele está sempre buscando se renovar, né? Eu ouvi isso aí e pensei, cara, médio. Porque também a repetição é o que... Espera as pessoas virem destruir enquanto isso é fechado. Então, mas o empreendedorismo é isso, né? Empreender é a destruição criativa. É mais ou menos isso. Na verdade, quem fala isso é o Schumpeter. É mais ou menos. É verdade. É de Schumpeter. Quem não acreditou no Schumpeter... Mas é a destruição criativa. É isso. Você está sempre evoluindo. Se você parar, você não está... Não, mas é muito mais do que estar sempre evoluindo, né? Porque quando ele chega num ponto, ele simplesmente não quer continuar a fazer aquilo só porque é muito bom, né? Não é uma praça nossa da vida. Mas só essa dor que você sente, complementando... É o seguinte, cara. Os personagens que a gente fazia o programa na TV, você criava um personagem, né? Por isso que eu admiro muito quem faz imitação. No momento que estava fazendo o sucesso, era um momento praticamente do fracasso. Porque durava seis meses. Você fazia, inventava lá, colocava uma peruca, imitava o cara. Todo mundo achava genial. Você já estava cansado de fazer aquilo e desesperado para achar outras coisas. Então, quando eu estava no pânico e fazia personagem, vendo os caras tão bons fazendo aquilo, muito melhor do que eu fazia. Falei, putz, eu já, sei lá, acertei fazendo o Chupla, que era um personagem lá. Foi um auge, né? Uma homenagem, inclusive, a você, Renatão. Obrigado. Pensei que era o Chupla. Uma hora eu falei, cara, não tenho mais para onde ir na imitação. Porque o cara imita muito bem o Silvio Santos. Ah, então eu quero fazer matéria. Então, eu vou ser um bom repórter. Ah, então meu sonho agora é fazer matéria internacional. Você vai mudando o direcionamento e tem um caminho gigantesco das outras coisas que você se propõe a fazer. Eu acho que não é um quadrado que você só está nesse lugar. A hora que não estiver mais entrevistado no podcast, vai mudar uma plataforma. E, de repente, você vai estar jogando, meu, Playstation, FIFA, né? Com... O Stuhlberg, imagina? Imagina, entendeu? Tem outros. E no Wether & Wired. A gente não imaginava que ele gostava de levar, né? Você nunca levou ninguém no mercado financeiro para o Paintball. Mas tem mil coisas que dá para fazer e você vai testando. Vai ter ideia, hein? Vai ter ideia. Caiu a ação... Não, uma gestora contra a outra. Porra, mano. O que vocês acham? Não, é aquele... O nosso amigo que a gente falou antes da gravação, podia botar os dois ali... No Paintball, para ver quem resolvia. Sua cota está muito baixa, dá aqui a sua arma. Você vai sem arma. Cotistas contra... Você só foge. É, cotistas contra gestores. Caralho, que sensacional. É, cotistas contra gestores. 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 Obrigado.